Hoje eu trago uma técnica de telepatia que vai fazer a pessoa te amar em apenas 5 minutos. Esse conteúdo é especial para aqueles que desejam conquistar o amor de alguém, reacender uma paixão ou simplesmente fortalecer um relacionamento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Em primeiro lugar, é importante lembrar que não há limites para o poder da sua mente. Acredite em si mesmo porque você tem a capacidade de despertar essa energia dentro de você. Para começar, encontre um local tranquilo onde você possa se concentrar sem distrações. Sente-se confortavelmente ou deite se você preferir e relaxe. Inspire profundamente e concentre-se na sua respiração. Perceba a sua respiração e respire de forma lenta e profunda. Isso vai aumentar a circulação de energia no seu corpo. Para a telepatia dar certo, você precisa relaxar. E a forma mais fácil de fazer isso é através da sua respiração. Agora eu quero que você pense na pessoa com quem você quer se conectar. Se você tiver uma foto, você pode olhar para essa foto. E se não tiver foto, também não tem problema. Você pode trazer a pessoa em seus pensamentos. O importante é que você saiba quem é essa pessoa e se conecte com ela. Agora vamos começar o processo de afirmações para liberar a energia dentro de você. Ouça comigo com bastante confiança. Tudo eu posso, tudo eu crio, tudo me pertence. Tudo eu posso, tudo eu crio, tudo me pertence. Eu sinto o poder dentro de mim, em cada célula do meu corpo. Eu sou potente. Eu comando minha realidade. Eu me amo e eu escolho o melhor para mim. Eu sou amada. Eu sinto amor. Eu sou o amor. A divindade me ama. A força superior me ama. Eu sou um ser amado. Eu sou digna de amor. Eu escolho ser amada. Você me ama. Minha mente tem o poder de criar o que eu desejo. Eu me permito ser amada. Eu aceito o amor na minha vida. Eu escolho o amor. Você me ama intensamente. Eu sinto o seu amor. Eu amo o seu amor. E sinta, sinta a energia fluindo dentro de você. Sinta a intensidade. Sinta essa confiança. Tudo eu posso, tudo eu crio, tudo me pertence. Tudo eu posso, tudo eu crio, tudo me pertence. Eu sinto o poder dentro de mim. Eu sinto o poder dentro de mim, em cada célula do meu corpo. Eu sou potente. Eu comando minha realidade. Eu me amo e eu escolho o melhor para mim. Eu sou amada. Eu sinto amor. Eu sou amor. A divindade me ama. A força superior me ama. Eu sou um ser amado. Eu sou digna de amor. Eu escolho ser amada. Você me ama. Minha mente tem o poder de criar o que eu desejo. Eu me permito ser amada. Eu aceito o amor na minha vida. Eu escolho o amor. Você me ama intensamente. Eu sinto o seu amor. Eu amo o seu amor. Você me ama e eu te amo. Agora, apenas sinta. Sinta. Sinta a energia percorrendo o seu corpo. Mantenha essa energia ao máximo de tempo que você puder. Sinta-se amada. Você já é amada. Quanto mais você exalar esse amor que começa pelo amor a si mesma, mais você vai magnetizar tudo à sua volta. Mas você precisa sentir esse amor. Exalar amor. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu me sinto profundamente amada. Eu me sinto profundamente amada. O fato é que você já é muito amada. E você tem o poder de realizar seus desejos. A telepatia é apenas uma das ferramentas que você pode usar para alcançar resultados incríveis. E a telepatia funciona quando existe confiança. Você precisa confiar. Confiar em si mesma. Ter autoconfiança. E também acreditar no processo. Confiar nas forças do universo. Acreditar que as coisas conspiram a seu favor. E acreditar na sua capacidade. Quanto mais pobrezinha e vítima você se acha, menor é a sua capacidade de transformação diante da vida. Você precisa sentir que existe um poder dentro de você. Um poder de transformação. Um poder de mover a sua vida para melhor. E eu não estou falando só de amor. Eu estou falando de tudo. É você sentir que você já é amada. Já é completa. Já é nutrida. Já é feliz. Quando você atinge esse estado. Aí, minha amiga, você consegue magnetizar tudo o que você quiser. Quero aproveitar aqui também para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair o sucesso. Um relacionamento melhor. Ou até mesmo ganhar mais dinheiro. Dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então, não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. E se você é aluno, não esquece de deixar um comentário contando o que você está achando das aulas. Aqui no canal, eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.